Abertura Abertura Adeus, ingrata Estava sentado na praça Menina parceira Não toque essa música que eu não posso Eu, Nocelino Araújo do Nascimento Ou simplesmente Adelino Nascimento Nasceu em Maracassomé No dia 17 de setembro de 1957 E faleceu em Aracaju No dia 10 de abril de 2008 Adelino Nascimento fez sucesso na região norte e nordeste do Brasil Compôs canções como Adeus, ingrata Toca o telefone Menina faceira E vou voltar pra São Luís Entre outros sucessos Adelino Nascimento começou a carreira em 1981 Quando seu pai, agricultor de Turiaçu Vendeu um terreno pra pagar a gravação de uma fita Enviou a gravação a um empresário de São Paulo Que aprovou, cantou e contratou pra gravar seu primeiro disco Em 1984 Em 1984, gravou seu primeiro disco Fez sucesso na Bahia, Maranhão e em Pernambuco Com as músicas Menina faceira Menina faceira E também Caminhoneiro Daí por diante foram vários discos e muito sucesso Casou-se com Auriceia Abreu do Nascimento E da União nasceram três filhos Aurelinda Abreu do Nascimento Adeliane Abreu do Nascimento E Adeliano Abreu do Nascimento Apesar da vida artística O cantor que domiciava em Maracassumé, no Maranhão Tinha uma vida comum Onde sempre que possível em seus dias de lazer Estava com a família e amigos Apesar do grande sucesso que foi sua carreira Adelino Nascimento nunca esqueceu suas raízes E fazia questão de mostrar isso convivendo com o povo Era preocupado com as situações políticas do país E principalmente do município que morava Candidatou-se a prefeito de Maracassumé em 1996 Mas não conseguiu se eleger Mas ainda assim foi homenageado na Câmara E recebeu o título de cidadão maracassumense Não era filho legítimo da terra Mas era sua cidade do coração Onde hoje o saudoso cantor é sepultado E sua família ainda reside Filho de Lindaura Marques e Hermenízio Reis do Nascimento Adelino Nascimento fez história E até hoje suas músicas fazem muito sucesso Adelino Nascimento morreu no hospital de urgência João Alves Filho no dia 9 de abril de 2008 Ele sofria de asma E após um show na cidade de Japaratuba Sentiu-se mal com problemas respiratórios Mas não quis receber atendimento médico Passou mal novamente dias depois Quando foi internado e após algum tempo morreu Adelino Nascimento faleceu aos 51 anos de idade Para buscar ela é passarinho Ela espera e não desespera uma beira do carro Ela é fome e toca